Profissionais do programa Mais Médicos começam a trabalhar hoje em unidades básicas de saúde em Porto Alegre. Veja também. Deputados estaduais debatem o Estatuto da Juventude com o avanço de políticas públicas. Câmeras da Prefeitura vão ajudar no combate ao descarte irregular de lixo. Boa tarde. Porto Alegre começa a receber os profissionais que se inscreveram no programa Mais Médicos. A expectativa da população é de que melhore o atendimento nos postos de saúde. O posto de saúde Santa Maria, no Rubem Berta, é referência para 4.500 pessoas, incluindo famílias da Vila Amazônia. Por três meses, as duas equipes de saúde da família ficaram sem médicos. Quando não tem um médico, fica sem a referência. Sem a referência, fica sem nada, né? A gente tem que ir na coab, tem que ir na pedrinha, é assim que a gente se faz, né? Não tem em outro lugar, tem. Graças a Deus agora vai melhorar, que Deus quiser. Isso vai ajudar muito. Os programas continuam sendo atendidos normalmente, né? Mas com o profissional médico, com certeza a qualidade vai aumentar bastante. Essa é uma das unidades que hoje recebeu os primeiros oito profissionais do programa Mais Médicos do Governo Federal em Porto Alegre. A gaúcha, formada pela URGS, preferiu não ser gravada em seu dia inicial de trabalho. Assim como a outra médica, que foi contratada pela Prefeitura e iniciou na segunda-feira no posto. No Rio Grande do Sul, 27 municípios já têm 57 médicos trabalhando. Outros 39, formados fora do país, que passam por capacitação, devem iniciar no dia 16 de setembro, em 17 municípios. Eu acredito que talvez seja o programa que vai ter maior impacto no dia a dia real da população. Porque a gente está falando aí de pessoas que, em muitos lugares, passaram anos com postos de saúde fechados, sem o profissional médico, onde tem essa ideia de um profissional cobrir o outro, então a população tem que buscar os grandes centros, os hospitais, né? Então essa política finalmente está levando profissionais médicos qualificados, né? com segurança, para atendimento da população, com um bom salário, com uma retaguarda de educação permanente. Tem aqui no Rio Grande do Sul uma coisa que é essencial, que é o telesaúde. Então o governo do estado do Rio Grande do Sul garante telesaúde para todos esses municípios que vão ter também, receber profissionais do mais médicos, né? Dona Clessi levou o neto de seis meses com gripe hoje no posto. Ela, que é cuidadora de crianças, valoriza o serviço médico perto de casa. A hora que uma criança tem uma febre, é só trazer que é atendida. Faz diferença? Faz diferença. Nós tivemos sem médico aqui e fez muita falta. Os municípios interessados em aderir ao telesaúde devem ligar para o fone 3321-3036. O código é 51. 7.203 pessoas seguem desalojadas ou desabrigadas no estado devido às chuvas. As cheias dos rios causaram transtornos, principalmente para moradores da região metropolitana de Porto Alegre. Segundo dados da Coordenação Estadual da Defesa Civil, ocorreram três mortes. O trabalho para solucionar os problemas relacionados aos estragos é intenso e existe a expectativa de que o tempo se firme, permitindo que as famílias retornem às residências. A Prefeitura de São Leopoldo realiza um mutirão de limpeza para retirar das ruas tudo o que a cheia do Rio dos Sinos destruiu. É tanto resíduo que vão ser necessários pelo menos mais oito dias para terminar o trabalho. Restos de móveis e tudo o que a água da enchente inutilizou. Desde sexta-feira, a equipe de limpeza da Prefeitura de São Leopoldo não para. Por dia, 100 toneladas de resíduos são retirados. Um volume bem grande, isso aí... Eu, desde que trabalho com limpeza já há 20 anos, nunca tinha passado por uma situação dessa. Nós vamos estar disponibilizando esse serviço aí enquanto for necessário. A estimativa é de mais uns de 10 a 15 dias estar fazendo essa operação. Aqui no bairro São Geraldo, a água chegou a um metro dentro desta casa. Cristiane teve que jogar muita coisa fora. O que a senhora perdeu? Olha, eu perdi sofá, perdi rec, provavelmente vou perder cozinha que vai apodrecer. A minha cama box também que é nova vai apodrecer. Tem várias coisas que ainda vai... Vou perder bastante coisa aqui dentro da casa ainda, por causa da água. Cerca de 1.400 casas foram atingidas. Quatro retoescavadeiras e 11 caminhões garantem a limpeza dos bairros que sofreram com a cheia do Rio dos Sinos. A comunidade está colocando nas calçadas, na rua, e a Prefeitura dando todo o apoio para recolher esses resíduos. Os moradores estão recebendo orientações de saúde. Vamos vir com a equipe de saúde, de casa em casa, para orientar sobre os perigos da leptospirose, né? Que agora com a descida da água, fica a água parada e a família tem que ser orientada. A ESMAN divulgou o laudo técnico definitivo sobre a árvore que caiu no Parque da Redenção no sábado, na região central de Porto Alegre. Os especialistas da Prefeitura afirmam que o eucalipto estava aparentemente saudável, mas seria desabado devido a um processo oculto de degradação. A sequência de duas dias chuvosos na semana anterior teria acelerado a deterioração relacionada à maior umidade. A árvore matou um homem e feriu outros dois que seguem internados no hospital de pronto-socorro. A Prefeitura de Porto Alegre vai utilizar as câmeras do Centro de Comando de Monitoramento da cidade para flagrar e multar quem descarta lixo irregularmente. Poderão ser solicitadas também imagens gravadas por cidadãos. O projeto de lei que institui o novo Código Municipal de Limpeza Urbana prevê quatro multas para quem jogar lixo na rua. As infrações serão divididas em quatro categorias. Jogar uma embalagem pela janela do carro, por exemplo, será classificada como leve, passível de multa de 90 unidades fiscais municipais, que equivale hoje a R$ 263,82. Na segunda categoria, a falta média, o valor aumenta para R$ 527,65, já que em cometer falta grave deverá desembolsar mais de R$ 2.100. E por fim, infrações gravíssimas, como descartar um caminhão de caliça de obra em local proibido, levarão o infrator a pagar mais de R$ 4.000. Nós não queremos, com o novo Código de Limpeza Urbana, apenas estabelecer um caráter punitivo. Nós queremos conciliar a punição com a educação e a conscientização da população. Até porque o que for auferido em termos financeiros com as punições servem para qualificar o serviço da Prefeitura e do DML1, no que diz respeito à limpeza urbana, coleta de lixo, e 20% obrigatoriamente, pelo que consta do projeto, deve ser investido em projetos de educação socioambiental. E o Centro Integrado de Comando da Cidade será mais uma ferramenta para quem pensa que longe dos olhos dos fiscais não poderá ser flagrado. As 840 câmeras de monitoramento que reproduzem imagens das principais avenidas e espaços públicos de Porto Alegre, em tempo real, serão as principais aliadas do DMLU na fiscalização das infrações. Também podemos buscar apoio de particulares que tenham imagens que registrem descarte irregular de lixo, podem fornecer e servirão como prova para embasar alguma punição, algum auto de infração para alguém que comete essa conduta. Servem para, na distribuição que tem regional, mostrar que em um determinado local está se formando um foco, está tendo uma reincidência de descarte naquele local. E também podemos buscar apoio de particulares que tenham imagens que registrem descarte irregular de lixo, podem fornecer e servirão como prova para embasar alguma punição, algum auto de infração para alguém que comete essa conduta. O DMLU gasta cerca de 1 milhão e 200 mil reais por mês para limpar mais de 450 focos de lixo na capital. Só em duas ações no Arroi de Lúvio neste ano, removeu 251 toneladas de resíduos. E apesar de ter implantado a coleta seletiva há 23 anos, só 9% de todos os resíduos domiciliares coletados são de materiais separados. Veja a seguir. A Assembleia debate o que priorizar no Estatuto da Juventude. Os assaltados em sala de aula no campus em Porto Alegre. O anúncio foi feito por representantes da reitoria em reunião com as vítimas do roubo. Para serem ressarcidos, os estudantes terão de apresentar o boletim de ocorrência policial como os objetos roubados discriminados e se possuírem também as notas fiscais dos mesmos. A polícia ainda não prendeu o assaltante que na segunda-feira invadiu uma sala de aula do curso de jornalismo e levou pertences de 22 acadêmicos, bem como da professora. Ele poderá ser identificado através das câmeras de segurança. Entidades representativas da juventude buscam fazer com que direitos e garantias sejam colocados em prática. Reunidos em audiência pública na Assembleia Legislativa com deputados, gestores estaduais e municipais, eles escutem o cumprimento e a ampliação desses direitos por estados, municípios e União. Pela manhã, os participantes debateram o novo Estatuto da Juventude, sancionado pela presidente Dilma no mês passado. A nova lei aprofunda direitos como educação, trabalho, saúde e cultura de pessoas de 15 a 29 anos. Entre propostas discutidas na audiência, estão avanços no atendimento às reivindicações das juventudes organizadas. A juventude, além das suas demandas, digamos, específicas, que são válidas e importantes, ela tem trazido os grandes debates da sociedade brasileira. Aliás, é uma marca da juventude ser a vanguarda das grandes lutas sociais em qualquer país do mundo, em qualquer momento da história. E hoje, por exemplo, a reforma política é uma demanda muito forte que a juventude coloca. Ela não sente representada, nem eu me sinto representado, no que é hoje, por exemplo, o nosso Congresso. Eu penso que avança muito, mas isso só vai acontecer na prática se a juventude tomar conta desse Estatuto, dominar bem o que ele diz e efetivamente emendar, sugerir coisas que ainda não estejam ali contempladas. Depois das manifestações de junho e julho, onde milhões de jovens tomaram as ruas, o Congresso aprovou o Estatuto. O documento é fruto de debates de quase uma década. Segundo o representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Estado, o Estatuto qualifica as políticas públicas para os jovens, mas é importante ampliar as discussões sobre os direitos da juventude, como o trabalho. Nós queremos aqui criar uma agenda estadual em torno do trabalho decente para a juventude. Eu acho que se a gente conseguir sair daqui com essa audiência, com esse compromisso aqui dos deputados, a gente já vai sair com uma conquista que é importante no marco do Estatuto Nacional da Juventude. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde, no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Música